Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek, hoje é dia 21 de março de 2023, hoje o programa é um pouco diferente gente, a gente vai falar do beta de Diablo 4, o Paulo Zambarda jogou o game e a gente vai justamente pedir para vocês nos acompanharem, mandem perguntas aqui, questões de vocês, ajudem também no Pix, que é drops de jogos, arroba gmail.com, vocês podem mandar contribuições aqui para ajudar a gente também, ajudem no crowdfunding e aí tem aqui o endereço direitinho do crowdfunding para vocês contribuírem mensalmente também para o sustento do próprio site, para justamente a gente manter todas as nossas atividades gente, muito obrigado pela presença de todos, eu vou começar pelas notícias, já que o Paulão vai entrar às 10 horas e a gente vai começar também mostrando o trailer de Diablo 4, trailer oficial aqui que está no Diablo Brasil, que é o perfil oficial deles, vamos ver juntos para a gente acompanhar, vamos ver desde o começo. x x Amém. 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 Agora lutemos com fé e honra em nome dele. Amém. Abençoada seja a luz. Amém. Maisого, a gente está chegando. E agora vocês estão fazendo jamaisseen, Rua! O que foi, Um momento. Eu voltei ao inferno por você. Aqui, o Developer Gameplay Showcase teve lá nove meses atrás, teve aí o trailer de gameplay e teve também essa cinemática de introdução. Vamos ver juntos. A secretive group, called the Haradrim, has kept mortals safe. Mas agora, esse once-poderoso ordem é a husk do que era. E antigamente, os antigos creators têm retornado para reclamar o coração da humanidade. Essa é a história do seu downfall. E assim ficou pronto. 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 E a gente vai falar mais desse jogo ainda nessa live, tá gente? Eu tô mostrando aí os trailers iniciais. Até pra vocês ficarem por dentro. Mandem perguntas, acompanhem também todas as principais atualizações que a gente vai trazendo pra vocês. Eu vou começar agora pelas notícias. pra gente ficar por dentro. dentro de tudo o que tá acontecendo, gente. Vou curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Nós estamos com a cobertura internacional da GDC, gente. Graças a desenvolvedora Erika Caramelo. Ela tá nos ajudando aí nessa cobertura super bacana. E eu quero mostrar aí pra vocês o que a Erika tá trazendo de bom aqui pra gente. Deixa eu dar um zoomzinho grande pra gente. Deixa eu dar um zoomzinho grande pra notícia. De Miami, Erika Caramelo dá detalhes da cobertura. Drops de jogos mais Dixels na GDC 2023. Vamos ver juntos aqui essa notícia muito importante. Olha aí a foto da Game Developers Conference, que é o principal evento para desenvolvedores de jogos que acontecem em São Francisco, nos Estados Unidos. Antes de chegar em São Francisco, no oeste dos Estados Unidos, nossa correspondente gravou um vídeo com mais informações. De Miami, Erika Caramelo dá detalhes da cobertura do Drops de jogos mais Dixels Gaming na GDC 2023. Vamos ver juntos esse videozinho, que é super bacana. Vamos lá. Bem, eu sou a Erika Caramelo, CEO do Dixels Gaming, e mais um episódio da jornada rumo à GDC 2023 em São Francisco, na Califórnia, que começa nessa segunda-feira, dia 20 de março, até a sexta-feira, dia 24. Todos os dias eu fiquei responsável por passar o overview dessa viagem, dessa jornada, e estou aqui batendo cartão junto aos amigos aí do Drops de jogos, Zambarda e Cautóquio, e também com o Rodrigo Falter, que está fazendo a cobertura da redação ali de São Paulo, com os lançamentos, as novidades da GDC 2023. Bem, eu ainda estou em conexão. Eu estou agora nesse momento em Miami, foi o meu destino de conexão escolhido. Existem vários destinos de conexão, tipo Atlanta, Boston, Nova York, até Toronto, no Canadá. É importante que quando você vai fazer uma viagem como essa para a GDC, que você tenha em mente que você vai passar bastante tempo não só em voo, mas também fazendo essas conexões, porque não tem voo direto do Brasil para São Francisco, infelizmente. Então, a gente tem esse desgaste aí um pouquinho... Tem esse desgaste aí que a Érica gravou em um vídeo para a gente, para vocês poderem acompanhar. Tem também mais novidades aí a respeito da própria cobertura da GDC. A Érica chegou a gravar um vídeo mais completo aqui, contando um pouquinho de como está essa cobertura lá diretamente de São Francisco. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que está rolando por lá. Ela entrevistou, por exemplo, a Camila Malaman, que é do Comitê de Diversidade da Abra Games, e ela está acompanhando aí, conversando com as pessoas também que estão lá dentro do evento. Na GDC 2023, Érica Caramelo entrevista a Camila Malaman da WebCore Games. Elas conversaram sobre diversidade e o evento nos Estados Unidos. Cobrindo a GDC 2023 em São Francisco, nos Estados Unidos, Érica Caramelo entrevista a Camila Malaman da WebCore Games. Eles são autores, entre outros, jogos de Hello Kitty, Activity Book, um puzzle de memória. Camila falou sobre a Bolsa da Diversidade, que é fornecida para o Brasil através do Conselho da Diversidade da Abra Games. Foram dez pessoas no evento através deste programa. Vamos ver a entrevista aqui com vocês. Vamos lá. Games, minha grande amiga. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Érica Caramelo, diretamente da GDC 2023 em São Francisco. E do meu lado, Camila da WebCore Games, minha grande amiga. E aí estou querendo bater esse papo com ela já há alguns dias, né? Finalmente a gente se encontra, né? Porque a gente não se encontra em São Paulo, mas se encontra nos Estados Unidos. A gente mora perto e não se encontra. Então, Camila está aqui para falar um pouquinho sobre as Bolsas Scholarship da GDC 2023, que foram distribuídas junto com a Federação Latina de Videogames e a Abra Games, através do Conselho da Diversidade da Abra Games, na qual a gente faz parte. E aí, Camila, quais foram os desafios aí, expectativas para essa GDC e para esse encontro de todos esses bolsistas? Esse é o terceiro ano que a gente tem a Bolsa da Diversidade, que a gente consegue entregar os ingressos, um All Access, para todo mundo que foi selecionado. A gente trouxe dez pessoas esse ano, a gente trouxe não, né? Nós distribuímos dez ingressos, a Bolsa dá direito a um All Access, que é o passe maior que tem da GDC, que dá acesso a todas as palestras de segunda a sexta-feira. E foi um super corre, né? Porque nem todo mundo tem passaporte, nem todo mundo tinha o visto ainda. É uma viagem cara, São Francisco é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. Então, tem que correr atrás de passagem, tem que correr atrás de esperança. Esse aí foi mais uma entrevista bacana da própria Érica Carmelo, para quem está acompanhando a nossa cobertura. Ela fez também uma entrevista com a Luísa Paz, também da Árvore Immersive Experience. A entrevista foi um pouquinho mais longa, vamos ver. Oi, eu sou a Érica Carmelo, da Dixel Game, fazendo a cobertura aqui pelo Drops de Jogos na GDC 2023. Do meu lado, Luísa Paz, da Árvore. E aí, Luísa, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia, Luísa. E aí, me fale um pouco sobre as expectativas aqui para essa GDC. A Luísa foi uma das contempladas na Bolsa Escolar Chip GDC do Conselho da Diversidade da Abra Games. E aí, o que tem de bom para se fazer nessa GDC? Quais são as suas expectativas para esse grande evento? As expectativas são altíssimas, né? É minha primeira vez na GDC, então eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente por ter sido contemplada com a Bolsa. Porque a diversidade é um tema que é muito importante para mim e imagino que para muitas pessoas como eu. porque o número de mulheres na nossa instituição infelizmente não é muito alto, principalmente mulheres LGBT. Então, eu fico muito feliz de estar aqui fazendo parte desse número, vamos dizer assim, num evento de deporte tão grande e que especificamente trata tanto do meu foco de trabalho, da minha profissão, que é Narrative Design. Maravilhoso! Até porque precisa-se ter novos olhares, novas histórias também entre esse mundo, né? Com certeza. E como é que é para você assim, o que você espera saindo daqui dessa GDC? O que você acha que fica de mensagem, inclusive para próximas pessoas aí, para chegar juntos também, tentar concorrer a uma Bolsa? É tão difícil assim concorrer a Bolsa? Não, concorrer não é difícil, é a ansiedade que você precisa controlar até vir o resultado. Esse aí é mais um material exclusivo que a gente está publicando, gente, entrevistas diretamente lá da GDC. Vamos ter também materiais, textos, muita coisa bacana para vocês acompanharem e verem por aqui. Eu estou justamente... A gente está aguardando aqui os momentos antes do Paulo entrar na live aqui conosco. Eu agradeço a todos vocês aí que estão acompanhando aqui a live. Vamos dar também uma outra notícia importante internacional da GDC, que também são os desenvolvedores reconhecidos pelo Hall of Fame lá, a premiação dele do Lifetime Awards. Deixa eu dar aqui a informação para vocês. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. João Romero, criador de Doom, é homenageado com premiação na GDC 2023. Mabel Edges, reconhecida como a primeira mulher game designer, recebe de forma póstuma o Pioneer Award na GDC. Vamos ver aqui a premiação que ocorreu para esses dois desenvolvedores. O João Romero, que é o criador do Doom, que eu já entrevistei e vocês viram recentemente, a Mabel Edges. A Game Developers Conference de 2023 homenageou o criador de Doom & Quake, John Romero, com o Lifetime Achievement Award por sua contribuição em jogos de tiro, os First Person Shooters. O reconhecimento é dado no evento deste ano. A GDC publicou no Twitter. A Game Developers Choice Awards da GDC 2023 nomeou o John Romero o premiado designer de games, designer de níveis e programador como ganhador do Lifetime Achievement Award por seu trabalho em jogos de tiro em primeira pessoa, icônicos e definidores do gênero. Romero respondeu, esta é uma honra gigantesca, muito obrigado para a GDC. E esse aí foi um reconhecimento. Não foi apenas o John Romero que foi lembrado. A Mabel Edges, reconhecida como a primeira mulher game designer, recebeu de forma póstuma o Pioneer Award. Ela criou o jogo de texto The Sumerian Game em 1964 e faleceu aos 92 anos no dia 13 de agosto de 2004. Mais detalhes estão nesse link oficial da própria GDC para vocês acompanharem e que está super bacana aqui com essas informações aí das premiações. Está tudo em inglês aqui para vocês verem. Vou curtir, vou compartilhando, vou curtir, vou compartilhando, vou curtir, vou compartilhando, vou curtir, vou compartilhando. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. The Last of Us, Bela Ramsey diz que segunda temporada provavelmente se passará dois anos depois da primeira temporada. Vamos entender aqui direitinho para ficar por dentro das novidades. A produção deve começar ainda este ano ou no início do próximo. A primeira temporada de The Last of Us terminou pouco mais de uma semana, mas uma segunda temporada provavelmente não chegará até o final de 2024 ou início de 2025. Conforme relatado pelo The Independent, Bela Ramsey, que interpreta L na adaptação da HBO, apareceu recentemente no The Jonathan Ross Show no Reino Unido para discutir o drama pós-apocalíptico e alertar os fãs de que eles podem não ver um próximo, um novo episódio por quase dois anos. Vai demorar um pouco, disse Ramsey, sobre a chegada da segunda temporada. Acho que provavelmente filmaremos no final deste ano, início do próximo. Portanto, provavelmente será no final de 2024, início de 2025. A segunda temporada adaptará The Last of Us Parte 2 da Naury Dog e o showrunner Craig Mazin já disse que os eventos do segundo jogo rendem mais do que uma temporada de televisão, o que implica que eles ainda podem dividir a sequência em duas ou mais temporadas. Mazin e o produtor executivo Neil Druckmann também sugeriram que a segunda temporada apresentará momentos radicalmente diferentes do jogo e muito provavelmente terá mais ação e mais infectados, com vários tipos de infectados surgindo à medida que a série avança. The Last of Us começou em janeiro como a segunda melhor estreia da HBO na última década. Ele continua a crescer como a série com uma média de 30,4 milhões de telespectadores nos primeiros seis episódios e o final trazendo a maior audiência da temporada. O IGM chamou o final da primeira temporada de The Last of Us como uma adaptação emocionante e fiel a um dos maiores finais dos videogames, embora tenha notado que não tem o mesmo impacto do original, apesar de ter sido maravilhosamente filmado com uma ótima trilha sonora. Então, parece que a Bela Ramsey está confirmada para a segunda temporada e já está dando seus pitacos a respeito disso. Vamos ver aqui novidades a respeito de Elden Ring antes da chegada do Paulão para falar sobre Diablo 4 e a gente entender rapidinho sobre tudo o que está rolando. Vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos curtindo e vamos compartilhando. Elden Ring registra mais de 9 bilhões de mortes. Vamos aqui entender o que aconteceu com esse jogo, olha só. Em celebração ao primeiro aniversário de um ano de Elden Ring, a Bandai Namco divulgou algumas estatísticas coletadas ao longo de 365 dias em que o game esteve em atividade. Um dos impressionantes números registrados foi o total de mortes dentro do game. Foram totalizadas 9 bilhões de mortes durante o período de um ano, sendo que 69% das mortes ocasionadas por inimigos e NPCs, 15% por algum efeito de algum dano, como veneno, sangramento, podridão e todos os feitos presentes no game, 14% por queda e 2% por outros jogadores. Ademais, outras estatísticas registram a quantidade de summons invocados para ajudar em uma experiência cooperativa, bem como invasores. Por fim, também foi listado o top 5 de feitiços mais utilizados pelo game. Em suma, Elden Ring foi o Game of the Year de 2022 e sua apresentação levou os seus likes ao pináculo de atenção e acessibilidade que esse subgênero já poderia ter chegado. Informá-los de que uma DLC de Elden Ring Shadow of Earth 3 encontra-se em desenvolvimento. Essas são aí algumas notícias interessantes sobre Elden Ring. Vamos ver mais uma aqui sobre a Malinia, que é a vilã mais difícil do game. Malinia foi o chefe com o maior número de tentativas dentro do game. A Bandai Namco compartilhou algumas estatísticas de Elden Ring em comemoração ao primeiro aniversário do título. Assim, após revelar que o título registrou 9 bilhões de mortes durante um ano, também foi compartilhado que houve um total de 6 milhões de tentativas em chefes e um desses chefes, a Malinia Alâmila de Miquela. Deste modo, Malinia figurou o primeiro lugar no top 5 de chefes que estamparam mais vezes a tela Você Morreu durante um ano de jogatinas. Assim, com um total de 329 milhões de tentativas, Malinia se tornou a boss mais difícil de Elden Ring. Ademais, a lista continua com Margaret, a primeira boss principal, com 281 tentativas. A Sentinela da Árvore, o primeiro boss de cenário, com 277 milhões. Radagon, com 148 milhões. E o General Radan, com 139 milhões de tentativas. Em suma, Malinia é dona de uma das boss fights mais épicas e difíceis do gênero Souls-likes, quiçá dos games da From Software. Certamente, 9 bilhões de mortes contabilizadas em Elden Ring, Malinia foi responsável por bilhões delas. Então, essa é a outra notícia do Combo Infinito que a gente está trazendo para vocês aqui na nossa live do News Game, para vocês ficarem por dentro de todas as informações. E vamos falar com ele, que jogou o Diablo 4, o Beta Test, e vai contar para a gente quais foram as impressões dele. Tudo bem, Paulão? Como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo aqui à nossa live. Tudo bom? Tudo. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. O que você achou da Beta de Diablo 4? É bom? É ruim? Tem defeitos? O que você nos conta? Um pouco de tudo, né? Olha, eu quero abrir essa conversa sempre com o aviso de que Diablo, uma franquia pela Blizzard Activision, uma empresa que está até o pescoço em escândalos financeiros e escândalos de abuso dos seus empregados. Tudo isso a gente comentou já em outros lançamentos, como o Diablo 2, como o Confdory. Eu não quero usar muito mais o tempo para ressaltar esses mesmos pontos. A gente recebeu uma aqui para fazer o teste do Beta aberto antecipado, um Beta que foi garantido para pessoas que já fizeram a pré-compra de Diablo 4. E esse Beta, os parâmetros dele, ele deixa você escolher de três classes, é o Guerreiro, o Rogue, o Mago, o Sorcerer. Você pode ir até o nível 25, onde você ganha um acessório ali, uma armadura de lobo. E Diablo, tirando por Overwatch 2, Diablo é uma das pouquíssimas franquias que a Blizzard ainda tem como iterar sobre e trazer o aspecto de jogo como serviço. Eu acho muito pouco provável que a gente vá ver, por exemplo, um Warcraft 4 ou Starcraft 3. Então, o Diablo ocupa esse lugar entre as franquias mais populares da Blizzard e que a gente está igualmente animado por ele, mas também receoso porque... Bom, se a gente pegar os últimos lançamentos, Diablo 3 teve um lançamento super conturbado lá em 2012. É um jogo que metamorfoseou essa oferta de gameplay clássica, mas com tendências mais atuais, de jogos como League of Legends, por exemplo. e Diablo Immortal, um jogo que ficou muito infame no seu lançamento, no seu anúncio. Durante uma BlizzCon, os apresentadores abertamente constrangiram a sua audiência e falaram, mas vocês todos têm telefones, qual que é o problema? Por que que a galera, os nossos fiéis consumidores, usuários de PC, por que que eles vão ficar irritados com um jogo de celular? Um jogo de celular que é da cabeça aos pés, cheio de padrões escuros e microtransações, né? Pay to win, entre elas. Bom, Diablo 4 tem o prato cheio aí de obstáculos para superar. E no meu tempo jogando ele, eu cego uma posição, uma impressão mais positiva do que negativa. Eu coloco assim. Primeiro que eles reverteram um pouco o visual, né? A arte. A arte estava perdendo um pouco mais para os games como o World of Warcraft, agora está voltando mais para o Diablo 2, mas muito mais realista. O Diablo 2 que a gente viu refeito lá atrás, ele tinha gráficos mais utilizados, mas dessa vez a gente está usando o total potencial da Unreal Engine aí para trazer o mundo de Sanctuary e os seus campeões com uma paleta de cores mais lavada, por um design de personagens muito mais parecido com o que a gente via lá nos primeiros jogos da franquia. Só que agora eles são ricos em detalhe, animação e dublagem. Eu acho que o jogo ele faz uma... ele abre com muito mais foco em narrativa e menos na exploração das dungeons e o ganho de loot, né? E eu achei curioso o que eles fizeram em termos de... Ok, a gente já está fazendo o quinto jogo, apesar do número 4, nesse universo que é rico em personagens e mitologia, o que a gente pode fazer para poder atrair o jogador? Aliás, dizer para vocês que no Sangue Soar e Pixels, que é o livro do Jason Schreier, a história de Diablo 3 é muito interessante, porque ele é um jogo que foi lançado bugado com bug online e ele basicamente teve que ser refeito na expansão Reaper of Souls. Foi um teste de fogo para a equipe da Activision Blizzard. Sim. Bom, como você comentou, eu vou só resumir aqui a premissa de cada jogo. No primeiro Diablo, você tem esse pequeno vilarejo de Tristan. Ele é visitado por entidades sombrias e mercenários ao redor do continente vão lá para tentar resolver esse problema. Diablo 2 expande isso para um conflito entre nações. Então você tem guildas, grandes cidades, se mobilizando para poder enfrentar essa ameaça que agora já escalou para uma guerra. Em Diablo 3, você tem o mal derrotado e agora ignorado. Então os demônios estão voltando ali meio que subitamente, meio que na miúda, enquanto as autoridades, quem venceu o Diablo lá atrás, falando, não gente, relaxa, não é problema. Quase um aspecto meio negacionista do mundo ali. E no Diablo 4, eles mudam o foco para uma nova antagonista, Lilith. E Lilith faz uma abordagem diferente. Ela não quer conquistar pela força, ela não quer conquistar em números. A força dela é a influência dela. Então, em uma cena de abertura que eu acho que eu posso comentar, ela estava bastante presente nas streams, a gente tem uma capelinha com ali algumas pessoas do vilarejo e um pastor que está realmente dando um sermão ali, falando que vocês bebem, vocês vadiam, vocês estão errados, vocês têm que se arrepender. Bem católico, né? E Lilith desce, literalmente Deus Ex Machina, ela desce no lugar do padre, ela discursa ali muito rapidamente, ela fala, galera, relaxa, pecar é de boas. E o povo totalmente veio para o lado dela. Então, a essência de Diablo 4 agora é, o problema não são somente os demônios, mas as pessoas, como a crença do povo ali, das massas, agora está sendo convertida para isso. E as quests que você pega pelo menos ali na área de início do jogo são justamente para poder visitar diferentes cidades e conversar com o pessoal. Quem viu o quê? Onde? Como? E como é que a gente vai avisar as pessoas de que essa Lilith está indo de lugar em lugar e literalmente convertendo cidades inteiras ao culto dela? No meu jogo, eu escolhi, como profissão, um rogue. E de cara, eu achei que, eu me senti um pouco, não traído, mas assim, o jogo tem a cara do Diablo 2, os assets, a música, tudo, mas a gameplay, a gameplay é curioso, porque eu comecei no teclado e mouse, mas assim que eu peguei o meu controle, eu senti, não, pera, isso aqui é um jogo de console, isso aqui é um jogo de você jogar com o controle. E isso, eu acho que vai fazer com que algumas pessoas olhem meio torto, porque Diablo, assim com muitos ARPGs, os action RPGs, eles têm essa galera do Baldur's Gate, a galera do Path of Exile, que é o action RPG mais famoso no momento, que é, inclusive, muito mais... Quando saiu o Diablo 3, ele saiu em paralelo, e todo mundo virou e falou, não, pera, esse jogo aqui, ele parece com o Diablo 2, ele é de graça, e aí veio, se tornou um dos ARPGs gratuitos, né, free-to-play, mas influentes, inclusive, e tá com uma sequência, uma continuação a caminho. Mas voltando pro Diablo 4, depois de jogar algumas horas com controle, eu senti duas coisas. O jogo, em termos de gameplay, ele é simplificado, mas não sobressimplificado. Ele possui, ali, várias camadas de customização do seu personagem, e isso é bom e ruim, eu já vou entrar em mais detalhes, mas ele é bastante acessível. Então, por exemplo, você vai pegar um game como, de novo, o Path of Exile, você tem muitos vídeos de YouTube, muitas wikis, pra você descobrir como buildar o seu personagem sem que você tenha que reembolsar seus pontos, sem que você tenha que perder muito mais tempo grindando. O Diablo 4, ele já dá uma suavizada nessa curva, e tudo bem, tudo bem se você escolheu algumas habilidades, alguns status, não sabendo exatamente o que você queria, e agora você quer rolar tudo de volta. O jogo, ele deixa você fazer isso com mais tranquilidade. E nisso, eu pude experimentar muito mais com a jogabilidade do Rogue, em que uma coisa que eu achei muito legal, nos Diablos anteriores, você podia equipar dois sets de armas, e você alternava entre eles. no Diablo 4, você equipa esses dois sets, e você usa eles, os dois juntos. Então, eu tô apertando um botão, e o Rogue tá batendo com as espadas. Aí eu troco pra outro botão, e ele saca o arco e dispara os flechas num voleio, assim, violento. Muito recompensador usar isso. E a build que eu cheguei, eu acho que eu cheguei até o nível 12, me deixou, por exemplo, usar flechas pra bater os inimigos de longe, e assim que eles chegarem perto, pegar minhas espadas e desferir vários ataques contra eles. Eu tô curioso agora pro próximo final de semana, quando a gente vai ter o beta aberto pra todos os jogadores, não só aqueles que receberam ou fizeram pré-ordem do jogo, e ver o que mais impressões as pessoas têm do game. Porque, enquanto não é uma recepção completamente positiva, também não é negativa. É uma recepção meio mista, meio... Ateçou a curiosidade da galera. E quem tá jogando... Você acha que ele é um jogo mais ou menos? Não, o jogo é bom. O problema é como ele pode ser piorado. A Blizzard já fez isso no passado com Overwatch, com Diablo Immortal. A gente não tem razão pra esperar que isso não vá acontecer com Diablo 4, muito pelo contrário. O jogo já tem ali indícios de que, na parte de customização, ele deve ter alguma forma de... Alguma loja interna que você vai poder usar pra comprar visuais, pra comprar equipamentos usando dinheiro real. Porque isso virou praxe pra quase todos os jogos da Blizzard. Se a gente pegar, por exemplo, Overwatch, Overwatch 1, todas as roupas você podia pegar a partir das caixas, comprando com dinheiro de verdade. Mas as roupas estavam ali. Agora, no Overwatch 2, algumas roupas você pode comprar com dinheiro in-game, algumas roupas você pode comprar de uma loja que ela vai mudando ali as ofertas com o tempo. Então, existe um aspecto de FOMO, uma... Eu detesto essas siglas em inglês, né? Fear of missing out. Mas essa ansiedade que você tem de pular ali pra comprar, pra adquirir aquele visual, pra adquirir aquela arma, antes que eles mudem a vitrine da loja e você perca acesso àqueles itens. Eu acho que isso vai fazer parte do Diablo 4, a gente tem que antecipar isso. Da mesma forma, a estrutura do jogo, o mapa que você explora ali, ele é fixo pra todos os jogadores, mas em vários pontos você tem mapas que são gerados proceduralmente. Então, a impressão que eu tive jogando o Diablo 4, um dos chamativos ali, é mundo aberto, sem telas de loading, sem mudar de mapa. Isso é Destiny. Pra todos os efeitos, isso é Destiny. Você agora vai navegar um mapa que outros jogadores habitam e que você pode, inclusive, conversar com eles anonimamente e chamar eles pra participar, pra formar uma party com você, pra formar uma equipe com você e ir atrás desses desafios. O jogo, ele vai ter... Ele tem esses eventos que são instâncias randômicas que aparecem no mapa e que você pode participar com outros jogadores. E chefes, né? Chamos de world bosses, né? Chefes de mundo. Essas criaturas que, em primeiro, elas são impossíveis de você levar solo. Você não pode jogar contra elas sozinho. Você tem que formar uma equipe com outras pessoas. Então... É um jogo que você... Obrigatoriamente é online, mas você vai jogar sozinho quando você quiser e... estando online, podendo participar, você vai e entra com outros jogadores pra participar desses eventos temporários. Tirando isso, eu acho que o que mais eu posso adicionar? É... Interagir com outros jogadores é legal, mas eu achei um pouco limitado. Eu acho que... Se você pegar outros grandes ARPGs no momento, além do Path of Exile, por exemplo, tem muita gente jogando Lost Ark. E Lost Ark, ele oferece, assim, muitas camadas de customização. Ainda é um jogo que força você a jogar ele diariamente pra poder cumprir com todas as tarefas ali e manter o seu personagem meio que dentro do loop. Mas, de novo, é uma oferta gratuita, é um free-to-play. Peraí... No caso do Diablo 4, eu tô um pouco receoso que é um jogo que tem propostas interessantes, mas ele vai sair, primeiro, pra uma audiência que tá com o nariz muito torto pra Blizzard, e, segundo, ele vai competir com jogos que ainda são gratuitos. Então... É bom que a jogabilidade do Diablo 3... Perdão, do Diablo 4 esteja afinada e esteja uma coisa interessante justamente pra poder atrair os jogadores pra essa experiência premium, vai. Vamos colocar assim. Um dos pontos altos além do gameplay, como eu falei, a história é um negócio que eu quero ver desenrolar de um jeito interessante. e se você tá interessado em lore ali dos personagens, eu acho que ele ainda demonstrou bastante boa vontade em explorar as histórias do... Eu acho que a gente não vai ter, por exemplo, com o Diablo 3, um tour dos All-Stars ali, você não vai enfrentar o touro, o açougueiro Butcher, né? Você não vai enfrentar o rei Leoric, a gente vai ver novos chefes, novos lugares, e uma atmosfera melancólica que eu acho que permeia, que cobre ali o jogo, e eu me senti jogando algo, algo que eu teria descoberto, sei lá, nos anos 2002, 2004, que é justamente a época do Diablo 2, eu senti um pouco de nostalgia, e é boa a nostalgia, não é uma nostalgia ruim. Outra coisa que a gente jogou, eu esqueci de esclarecer isso, a gente jogou a demo do Diablo 4 a beta no PC. Eu tô muito curioso pra ver agora no beta aberto, porque eu vou explorar ele no Play 4. E diferente do Diablo 3, que saiu primeiro pra PCs e depois pra consoles, Diablo 4 é o primeiro jogo da franquia que ele vai sair pra todas as plataformas ao mesmo tempo com crossplay. Então, se você tá jogando no PC, eu tô no Play 4, tem um terceiro no Xbox, tá todo mundo jogando na mesma instância, todo mundo tá participando ali do mesmo jogo. E isso vai colaborar muito pro ecossistema que eles querem levantar. Certo. Pedro, você já jogou o Diablo antes? Joguei, joguei o primeiro. A gente falou sobre o remaster do 2. É um jogo que eu tenho bastante carinho, eu nunca joguei ele tanto, eu era mais da turma do próprio Warcraft, né? Mas eu acho que ele é um jogo definidor, eu acho que até se você pensar, ele não é um roguelike, né? Mas se você pensar em termos de algumas, alguns elementos de roguelikes, depois vão trazer o Diablo. O próprio World of Warcraft também traz alguns elementos do Diablo original. e ele tem essa coisa, é uma narrativa tradicional, né? Como se fosse um RPG narrado, só que transformado em pixels, né? Você constrói o personagem, e aí você percorre a dungeon, e aí tem alguns elementos que eu falo de roguelike, que em algumas versões do Diablo o mapa sofre algumas alterações, alguns inimigos mudam um pouco de lugar, ele tem um lance um pouco procedural, mas ele ainda é um jogo com o começo meio e fim, não é um jogo... Exatamente, não é um jogo infinito, né? Ele não é um jogo... Sim. O jogo como serviço. É verdade, eu tô lembrando agora, a gente jogou... A gente não jogou nem Diablo 1 no computador, a gente jogou o port dele pro Playstation 1, que ele era tão... Que era muito ruim, inclusive. É, não, ele ocupava 8 slots no seu memory card, e o jogo era tão carregado no Playstation, que quando o personagem morria, o jogo inteiro travava, porque ele precisava carregar o som do personagem morrendo. Então, era um negócio meio... Surreal. Mas... Aí é que tá, né? Se a gente pegar Diablo como... Tirando... De novo, vamos colocar o histórico da Activision Blizzard de lado por um momento. Diablo 1 daqueles games que é ao lado de Doom e Dark Souls... Uma coisa que precisa ficar claro pras pessoas é assim, claro, a Activision Blizzard é uma empresa que tá com acusação de abuso sexual, eu não tô passando pano pra isso. Mas tem muito trabalho legal lá dentro, inclusive a gente entrevistou uma designer mulher que tá lá, e ela faz um trabalho interessante em World of Warcraft e Dragonflight. Não, é que eu tô dizendo isso não pra você passar pano na empresa, dizendo só que... De fato, tem uma história ali que é muito interessante, né? Só fazendo esse parêntese mesmo. Aliás, eu tô falando mais do lado da Blizzard, não tô nem falando tanto da Activision. É, o... Uma coisa que me surgiu agora é... Diablo junto com Doom, junto com Dark Souls, ele meio que... Tornou um... Não um standard, mas... Uma referência pra... Todo jogo que você tem uma perspectiva meio isométrica, e você tá jogando ali com bonequinho, com espada e escudo, e... Você tem todo o... O loop, né, de jogo de... Não hack and... Esses títulos são bizarros, porque não é hack and slash, não é action game. Ele é... Um jogo onde você explora e exploita. Você tá ali a... Sempre batendo em inimigos mais fortes que você, e você tá usando das suas magias, das suas flechas, das suas espadas, usando dos seus artifícios, Mas... Vira e mexe, quando você termina de explorar, e... Pegar todos os conteú... Pegar todo o loot, né, Pegar todo o conteúdo das... Dos calabouços, Você faz essa viagem de volta pra um vilarejo, Onde você vende tudo... É... 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 Com mais truques na manga. É... 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 Essa é uma... Eu tava pensando bastante sobre isso, Quando eu tava jogando o Diablo 4, Porque... Eu me senti... Normalmente... Eu peguei... Eu comprei o Diablo 3 e o Diablo 2 pro Switch. Porque eu tava... Porque tava em promoção e porque eu tava curioso Pra saber como é que ia ser o contraste entre os games. É... E o que eu senti jogando esses... O 2 e o 3, Foi... Uma coisa... Uma coisa muito negativa, Que é você... É um... Um... Começo de jogo... Muito lento. Assim... Afins de comparação, Imagina que você tá jogando a God of War. Certo? Aí no... Só que ao invés de ter todas as habilidades do Kratos, Você tem o quadrado. E o quadrado, ele tá balançando ali as lâminas... Um... Um combo ali de três... Três movimentos. Ah... Depois de uma hora, O jogo fala... Tá... Agora você pode usar o botão triângulo. Pra fazer um ataque... Vertical e você ganha mais um ou dois combos. E... Esse... Lenga-lenga... É... Eu acho que... É o que afasta muito a gente desse gênero. E eu acho que... O Diablo 4, ele faz isso de uma forma mais esperta. Onde mesmo quando você tá... Começando ali um personagem novo... E você tem poucos... Poucas habilidades... Ele te dá... Ah... Mais opções... Mais flexibilidade pra poder... A... Jogar o jogo. Então... É... Eu ainda vou... Sentir isso mais pra frente... Quando eu começar meus... Um personagem... Um... Um... Bárbaro e começar com... Um mago... Ah... Mas assim... De pronto eu já posso falar... Se você nunca jogou Diablo antes... Não jogue Diablo Imortal no celular... Por gratuito que seja... Ah... Eu acho que esse é um... Um ponto pra... Renovar... Literalmente... Vamos aproveitar o tema... Renovar a fé na franquia... E... Ah... Ah... Eu vi muita gente jogando também... Ah... No mesmo console... Com... 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 Mais de controle... Então... Eu vou experimentar isso no Play 4... Eu espero que você jogue aí no Play 5... Ah... Eu tô bastante curioso pra ver... Como que eles vão... Ah... Juntar... Essas duas esferas... Fãs clássicos... Da época do... 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 Jogos single player Ou que você joga com essa turma E jogos de console Jogos mais de serviço Jogos Mais perenes E aí juntar isso Numa experiência que você possa jogar Com o seu amigo no sofá Ou com várias pessoas Pelo computador, pela internet Então o melhor de dois mundos Vamos colocar assim Eu estou bastante positivo É um dos jogos que eu vou Depois agora desse mês de março A gente tem Resident Evil A gente tem a remake do Last of Us para o PC Eu acho que ele vai chegar em junho Logo com o E3 E Eu espero muito que ele seja O jogo do mês Justamente para poder Sabe, todas as franquias Da Blizzard parecem meio exaustas Overwatch Apesar da percepção positiva É um jogo que também está cheio de controvérsias World of Warcraft Também teve essa última expansão Mas não está mais com muito gás Se comparado a Final Fantasy XIV Starcraft Foi esquecido no churrasco Então o Diablo meio que está Sabe Bom, também foi esquecido no churrasco Não à toa Está tendo remake a beça Está lotado de jogo esse ano Eu me sinto numa lotação Sei lá Pois é E é isso Eu acho que Tem duas perguntas aqui para você no chat Do Geração Gamer aqui Você sente que Diablo 4 renova a franquia? Esteticamente Tanto a aparência quanto a jogabilidade São aspectos já muito conhecidos Muito conversados entre os jogadores Eu acho difícil E até seria Bastante não recomendado Eles irem atrás de Renovar De revolucionar a franquia Sabe Se ficar muito longe das raízes Provavelmente o pessoal não ia Ter tanto interesse de ir atrás Ao mesmo tempo Eu acho que Esse é um jogo que Depois do desastre No desenvolvimento do Diablo 3 Ele Meio que está chegando com A atitude um pouco mais sensata Ele não é um jogo que está prometendo O mundo Ali para os jogadores Mas ele está trabalhando com O que já deu certo em outros jogos E o que deu certo No Diablo 3 Que foi, por exemplo O port para os consoles Certo? Então É um jogo que está um pouco mais safe E onde ele pode renovar Sem Arriscar muito ali a reputação É na história E a história E a história realmente Parece alguma coisa mais É Eu não vou falar original Porque Isso nunca foi o objetivo Mas Uma história Uma história com elementos batidos Mas bem contada Ainda é uma boa história E eu acho que É o clichê, né? O clichê nos videogames Ele ainda funciona bem Sim Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é do Cal Aqui Que está na conta do Drops de Jogos O que você sente mais falta Nesse De Novo Diablo? Putz O que eu sinto falta Não só no Diablo Mas Considerando que o Paulo está jogando O Paulão está jogando beta, gente Não é o jogo final Sim Acho que Não só no Diablo Mas no gênero Como um todo É Eu sinto falta De uma Um Comprometimento com o jogador E eu vou Colocar Por exemplo Novamente Diablo Immortal Teve um sucesso estrondoso Apesar das controvérsias Lost Ark Path of Exile Todos são jogos que Abraçam o action RPG Com Essa ideia do Não É o jogo que você vai jogar Por muito tempo E também Como você falou Do roguelike Muitos aspectos Muitas tendências Rogue Foram Misturadas aí O DNA do Diablo Para vários jogos Indies Que a gente também gosta muito Se a gente for pegar Por exemplo O trabalho da Supergiant É bastante baseado O Glenn Corby Ele é Fanzaço Ele fez um rap de Diablo Não me pergunte Como é que Qual Melodia disso Mas Tem várias referências De Diablo Nos jogos da Supergiant Desde o Bastion Até o Hades E Eu acho que O que falta Nesse gênero São jogos Tais quais O da Supergiant Eles são jogos que Abraçam a narrativa Eles entregam ali Uma experiência De Gameplay Bastante focada Em melhorias Bastante focada Em aprendizado Em estratégia Mas tem que segurar Um pouco A ganância De explotar o jogador O Venturelli Ele fez uma thread Muito boa Acho que agora Já está um pouco mais difícil De achar Mas Ele está trabalhando No O pessoal do Hogsnail O Hogsnail está trabalhando No Galaxy Relic Hunters Perdão No Relic Hunters E o Relic Hunters Ele é um jogo que Ele abraça Não vou falar muito mais Da estética Mas a jogabilidade De jogos como Diablo E o Venturelli O CEO Da Hogsnail Ele fez Uma gameplay exaustiva Do Diablo Immortal Para pontuar Tudo que estava errado ali E ele saiu Com uma percepção Muito parecida Com a minha Que é Jogo bem feito Jogo que Engaja o jogador Jogo com mecânicas Ali bem arredondadas Bastante Práticas Ali para o mundo Do jogo Mas que ele está Melecado Ele está Saturado De Interfaces Como é que eu posso Falar isso Um design Predatório Um design Que preda No consumidor Que preda Em pessoas Com As sensibilidades Para TDAH Com sensibilidades Para Para Toque Que Realmente Prejudica Essas pessoas Não só A experiência De jogo Em si Mas Para pessoas Que tem tendências A Vício Em apostas Por exemplo É extremamente Perigoso E Assim Não é Com leveza Que a gente deve Tratar esse assunto Muito pelo contrário Eu acho que Diablo 4 Ele vai ser Recepcionado Com um olho Crítico Muito severo Dado aí O histórico Da Blizzard E da Activision No controle Desses produtos Então É um jogo Que eu temo Que se não acertar Ali a mão Pode ser o último Da sua franquia E eu não quero Que isso seja Não precisa ter Um Diablo 5 Nem um Diablo 6 Mas Eu espero Você quer que ele Acerte Eu espero Que ele Prospere Porque eu gostei Do que eu vi ali E eu estou Muito curioso Para ver o que os jogadores Vão achar dele Também Muito interessante Eu gosto sempre Dos reviews Do Paulão Porque você faz Sempre um trabalho Muito completo E traz aí Todas as referências E abrangências Gente Queria agradecer A todo mundo Que acompanhou aqui A live Hoje a gente fez Um pouquinho diferente Porque o Paulão Chegou mais tarde Ele dá aulas Nesse período da noite E a gente demora um pouco Lembrando sempre O programa News Games É sempre às terças-feiras Às nove e meia da noite E eu agradeço A presença de todos vocês Vida longa e próspera Gente Boa noite Para todo mundo Boa janta Para quem não jantou Gente Até mais Tchau Tchau Você está me ouvindo Paulão Estou sim Estou sim Você travou Mas eu estou te ouvindo Até mais Até mais queridos Tchau Tchau Tchau